Deise vai passar o carnaval no destino mais procurado do país, o Rio de Janeiro. A expectativa está de muita diversão, de muita alegria, sempre com cautela, né, também para voltar bem e aproveitar o máximo possível. Gerson vai continuar no Nordeste. Viajou nesta quarta-feira para Fortaleza. Para mim é um prazer, uma alegria, muito bom ter esse momento tão especial de estar viajando a Fortaleza nesta quarta-feira. E não teve muita fila hoje, né? Não, está bem. Mas amanhã? É, espero que esteja, a viagem seja boa. O senhor vai passar o carnaval inteiro lá? Vou passar o período do carnaval todo lá. Mais de 16 mil pessoas devem passar pelo aeroporto de Teresina durante o carnaval. Em cinco dias, a previsão é de 160 pousos e decolagens. As dicas que a gente, eu digo aqui de dicas para o passageiro que vai viajar agora, é que ele antecipe seu check-in, ele faça seu check-in online. E se ele for despachar a mala, chegar aqui com duas horas de antecedência, já com o check-in pronto, para que esse processo seja mais tranquilo para ele. Mas que ele compreenda que o terminal está realmente com áreas tapumadas, restritas, a gente está reformando, está em obra. As viagens aéreas já começam nesta quinta-feira e a expectativa é um fluxo de 2.400 passageiros. Já na sexta, o número deve subir para 2.700. Os destinos mais procurados são as capitais litorâneas. A gente está com alguns voos a partir de amanhã, de 14 movimentações, na quinta e na sexta. Então a previsão é de que a gente tenha essa movimentação de voos saindo daqui para cidades que a gente já conhece, que é Fortaleza, São Luís, São Paulo, Brasília. Então é essa movimentação aí que a gente está tendo. Nos 14 aeroportos com voos comerciais administrados pela CCR no Brasil, são esperados 298 mil passageiros até o dia 14 de fevereiro.